Bom, estamos aqui no cantinho da alegria, né? A gente vai falar então destes modelos aqui, que é a nossa cowboy clássica. Vamos começar com essa preta, que é uma preta com salto clássico e solado tratorado, tá? Ela é um modelo bem... o zíper dela é bem bom. Essa daqui foi feita num preto com brilho. E ela é um modelo mais neutro por conta desse salto tradicional. Quem quer um modelo tratorado com um salto um pouco mais despojado, olha, vou botar uma do lado da outra pra vocês verem. Esse modelo aqui de cowboy, ele é bem recomendado, que é o saltinho pra fora, que é igual a que eu tô, só que a minha não tem... a minha é sola de couro, não é sola de borracha tratorada, que mostra bem a diferença entre os saltos. A proposta é a mesma, são os mesmos modelos, com a mesma sola diferente, o mesmo bico, porém com esse acabamento diferente do salto. E essa daqui é a cowboy de sola de couro, com o saltinho pra fora, que nem da dourada, mas na modelagem com a sola de couro. Essa bota, ela... ele é um solado que ele tem um antiderrapante, ele é bem seguro, ele é bem firme, eu tô com uma hoje, não mancha, não suja, e ele adere bem ao chão. Não tanto quanto a de borracha tratorada, mas também é uma boa pedida pra quem quer uma peça mais clássica. Essa daqui a gente fez ela num azul bic, essa cor tá muito especial, detalha os acabamentos aqui. Visto as variações da bota, vamos pra algumas das minhas cores favoritas, que se encaixam bem nessas peças, tá? Acho que vamos começar pelo Pale Lilac, que é esse rosa clarinho, com manchas. Ela é uma cor muito sutil, que ficaria interessantíssima na bota. Essa foi uma postagem que eu fiz hoje, que é o Chocolate Brown ou Café Torrado, tanto faz, a peça é... a pele é a mesma, só muda às vezes o nome, que é um marrom bem escuro, também funciona bem. Gosto muito de sugerir esse Starlight Blue, que é um azul bebê bem clarinho, com manchas. Essas manchas, elas dão um acabamento diferenciado na peça, fica bem legal. Essa Sandstone, ela é uma pele que puxa pra um whisky, ela é uma mescla de caramelo com whisky. E vocês me vêm falando muito de verde, tipo de verde e limão, como naquela cor que eu gosto bastante, ou de azulões, ou laranja, tipo aquele laranja lá do Arcangel, cores muito fortes. Mas eu tenho falado pouco do amarelo, e amarelo é uma cor que me encanta muito, eu acho que amarelo é uma cor fácil de usar. Música 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 Música